O assunto é o crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil no primeiro trimestre de 2023 na comparação com o último trimestre de 2022. Segundo divulgou ontem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o PIB subiu 1,9% índice, bem acima do esperado. Os mais otimistas previam no máximo 1,3%. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, o PIB nos três primeiros meses de 2023 cresceu 4%. Surpreendente a elevação do PIB que se deve, sobretudo, ao crescimento da agropecuária que subiu 21,6% no período. O melhor resultado, pasmem, em 26 anos. Um outro dado positivo é que o setor de serviços também cresceu. Já a indústria teve queda. Para boa parte dos analistas, o crescimento de 1,9% do PIB no primeiro trimestre de 2023 mostra a resiliência da economia brasileira. Aumenta a perspectiva de um crescimento anual acima de 2%. Em resumo, volta a esperança de dias melhores para os brasileiros. Nova Brasil FM em Rede Nacional, Brasília Direto, Jorge Cajuru.